Tem quase dois anos que esse lote que fica aqui na Rua do Xarel, no Jardim Atlântico aqui em Goiânia, foi limpo pela última vez. Agora a situação, vocês estão vendo aqui como é que é, né? Mato alto, tem lixo também aqui atrás, isso porque fica numa rua sem sair e as pessoas passam por aqui e acham que simplesmente podem jogar tudo aqui. A Larissa chamou a nossa reportagem. Larissa, qual que é a história desse terreno, desse lote, pertence a quem? É, começou assim, esse lote no original, esses lotes, né, que são vários, ele era destinado para fazer área, é uma área pública, era para ser área pública, era para ser praça, só que teve uma troca e aí passou a ser lotes privados. Desde então, eles não são bem cuidados, né? Nós, no ano retrasado, nós ligamos, o dono foi receptivo, fez a limpeza. Esse ano nós ligamos, ele disse que não se importava. Mas deu alguma explicação para isso? Simplesmente falou que não ia vir limpar? Não, ele falou que como ele estava com um processo judicial contra a prefeitura, ele não ia mexer com nada. Nós já entramos em contato também com, eu entrei na Secretaria Municipal de Saúde e eles pediram para que eu procurasse o Disque Dengue. Só que o Disque Dengue já esteve aqui, colocou, foi, visitou algumas casas, colocou remédio onde podia, um deles, do pessoal, entrou e achou três pneus com foco de dengue. Então, assim, na rua nós temos diversos casos e a gente precisa que alguém faça alguma coisa pela gente. O sal da prefeitura mesmo já veio para fazer a limpeza? Não, porque eles falam que como é um lote que está cercado, eles não podem entrar. Nem dessa parte que fica fora da cerca? Nada, nada. É complicado. E ela acionou a Secretaria Municipal de Saúde porque, como ela disse, muita gente aqui no bairro já teve dengue. Esse pessoal aqui, todo mundo conhece alguém que já teve dengue. A mãe da Larissa, que é a Kátia, está com dengue, não é a primeira vez, né? Não, no final do mês de abril eu tive zika e agora no final do mês de maio eu estou agora com dengue. Tem alguma dúvida de que vem daqui? Não, nenhuma. Nenhuma dúvida. Porque é só a gente, mas é em casa, né? Então, é referente a esse lote. A sujeira aqui que todo mundo joga lixo e fica largado aqui e ninguém faz a limpeza. Agora, eu imagino que você precisa trabalhar, você precisa cuidar da sua vida e por causa do problema da dengue, querendo ou não, você fica parada, não consegue, né? Não, eu estou de molho desde quinta-feira em casa, porque eu trabalho na prefeitura de Aparecida e trabalho dirigindo. Então, como é muito cansativo com o fator da dengue, né? Você cansa rápido. Eu não consigo trabalhar, eu estou desde quinta-feira sem trabalhar. E não é só essa questão da dengue, a questão do problema de saúde, porque é muito sujo, muito lixo, enfim. Tem a questão da falta de segurança. O que vocês têm medo aqui? Que alguém se esconda nesse mato? Então, o mato é muito grande, como tem as nossas últimas casas aqui, é o que mais corre risco, não tem iluminação, além disso, né? E o mato grande, uma pessoa esconder aqui, a gente chegar ainda a ser assaltada, né? A gente está correndo um risco até de segurança, um risco de vida. E a gente vê aqui, olhando para você, assim, com o mato atrás, a gente vê que o mato é mais alto que você. Exatamente, não dá para ver nada. Uma pessoa esconde aqui com facilidade. Muito perigoso. Muito perigoso. Ainda mais porque aqui é uma rua sem saída, né? Para onde que esses moradores vão correr com tanta pressa? Larissa, o motivo de você ter chamado a equipe de reportagem é porque você quer uma resposta, você quer a limpeza disso aqui e uma limpeza constante. Isso. A gente precisa que isso daqui fique limpo, porque, como eu disse, é um caso de saúde pública. São mais de sete pessoas nessa rua com dengue ou zika. Então, assim, se alguém morrer, quem vai responder por isso? Então, a gente precisa da limpeza.